Agora eu vou tomar cerveja do Mestre Baterino, carinho! Deu empurrão nele mesmo! Essa beba! Olha o que você fez! 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 Olha o que ele fez! Olha o que você fez! Parcerão, quem parcerão? A deus deus, pura folia! Ae! Aqui não dá não! Calma! Estamos juntos! Eu salvei vocês! Estamos juntos! Beleza, beleza! www.emersonbrasa.com.br Valeu, valeu!